Você que já sabe sobre ESG, você que estuda, você que trabalha com ESG, você que dá aula sobre ESG, eu tenho certeza que eu vou levantar alguns pontos aqui e você não tá sabendo. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada e todo mundo sabe alguma coisa. Então, ah, eu vou acrescentar alguma coisa no seu conhecimento repertório hoje. Então, vem comigo. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post. E hoje você vai saber mais sobre a origem do ESG, o que é, de onde ele surgiu e do conceito de onde ele surgiu. Então, tem aí alguns pontos que não estão no Google, que estão acontecendo aí com influencers, com fusão de conceitos e que não tá no Google, tá acontecendo aí no dia a dia. Então, por isso que não é fácil de achar e eu queria levantar aí que é importante, né? A gente estar sempre aí desmistificando os conceitos, de acordo com o que está acontecendo na prática, né? Não o que tá escrito no papel, que o papel aceita qualquer coisa. Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso caderninho. E aí eu queria falar sobre isso, né? O que é ESG? De onde surgiu? Para que surgiu? Então, como muitos já sabem, e pra quem não sabe, já aproveita e acompanha aqui a gente. O ESG é uma sigla aí que a ONU, ela criou e escreveu em um documento junto com o governo da Suíça pra estar apresentando aí, engajando um setor que mais impacta no mundo para os trabalhos de responsabilidade. E aí tá no tripé, né? Responsabilidade Ambiental, que é o E, Environmental, Meio Ambiente. Então, o S de Social, então é trabalho social, responsabilidade social e governança. O G de Governance. E eles criaram esse documento Who Cares Wins e apresentou em 2004 para os principais líderes do setor financeiro. São aqueles que decidem onde grandes quantidades de dinheiro, são trilhões de dólares, decidem onde esse dinheiro vai ir. Então, eles impactam muito e foi bem inteligente esse trabalho. E aí, o ESG surgiu disso. E nesse documento está totalmente aí no linguajar para o setor financeiro, né? Pra eles contextualizá-los com esse trabalho de sustentabilidade empresarial que já existia. Então, o ESG, ele é um trabalho de continuidade da sustentabilidade empresarial, que só mudou de sigla aí, deu uma evoluída, mas é a sustentabilidade empresarial e o próprio Pacto Global fala isso. E aí, exatamente nesse ponto que eu queria trazer aí, exatamente nesse ponto que as pessoas estão confundindo, né? Falando que ESG é diferente de sustentabilidade empresarial. Estão confundindo, achando que o ESG é para o setor financeiro, para analisar risco, porque no documento está escrito aí tudo para o setor financeiro, mas, na verdade, esse documento foi somente feito para engajar o setor financeiro para a sustentabilidade empresarial, né? E eles criaram esse tripé que pegou porque os maiores gestores de fundos de investimentos no mundo, como a BlackRock, ela adotou essa sigla ESG, e aí as empresas que querem ser investidas por elas, que são investidas por elas, também adotaram, e aí foi todo mundo adotando, né? Do grandão para os menorzinhos, né? E aí todo mundo adotando. Então, pegou mais agora na atualidade o ESG, mas é a sustentabilidade empresarial, o Pacto Global fala isso. Só uma pausa para a gente esclarecer uns pontos que vão ficar confusos. Eu vou mostrar aqui a tela do site do Pacto Global, porque eu acabei esquecendo de colocar no vídeo, para vocês verem que o diretor executivo do Pacto Global, ele fala que ESG não é a evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial. Então, ele fala que não é evolução, e eu falo que é, né? Só que, na verdade, a gente não está falando coisa diferente. Ele está falando de evolução no sentido de que não é diferente, é a mesma coisa. Ele fala que é a própria sustentabilidade empresarial. E, para mim também, é a mesma coisa, só que eu falo evolução no sentido de que houveram melhorias, né? O ESG foi criado para engajar o setor financeiro. Então, o setor financeiro se apropriou da sustentabilidade empresarial, que agora se chama de ESG, e colocou aí suas demandas, a forma de trabalho que eles utilizam para analisar as organizações. E, justamente, nesse ponto, que parece diferente, né? Que melhorou, né? Houveram melhorias. Vai ter também uma parte que vai confundir vocês, que eu vou falar mais para frente, do artigo da antiga gerente de sustentabilidade do Banco do Brasil, que eu vou apresentar para vocês. Vou falar um ponto que ela fala, e o título dela também pode acabar confundindo vocês, porque o título dela está escrito ESG parece, mas não é o mesmo que sustentabilidade. Mas ela não está falando que é uma coisa, tipo, é diferente, é separado como a gente está falando no título desse vídeo, né? Não, ela sentiu essa diferença com a entrada do setor financeiro. Então, ela fala que existe a maior cobrança, né? Ela explica, assim, que a sustentabilidade empresarial, antes era mais voluntário, né? Era mais algo que a empresa, ela adotava porque ela queria, que ela percebia que era possível ser feito. Mas agora, é mais, ela fala assim, é mais mandatório, né? É mais obrigatório. E a cobrança tem que ter métricas, ó, baseadas na ciência e resultados comprovados, né? Então, e, claro, tem que mexer no bolso. Então, só vamos investir em você se você tiver a comprovação de práticas, né? E aí, essa é a crítica também do ESG, de definirem já quais práticas são ou não são boas para qualquer e todas as empresas, né? Então, tem essa crítica também. Mas, essa é a diferença, mas não deixam de ser a mesma coisa, né? O ESG é um tripé que foi muito bom terem criado, porque antes a sustentabilidade empresarial associava-se mais ao tripé da sustentabilidade no geral, que era o estudo de sustentabilidade, eles dividiam o estudo de recursos, né? Que descobriu-se que os recursos não são infinitos, né? Não são infinitos, né? Eles acabam. Então, eles dividiram recursos em três partes, né? Recursos naturais, do meio ambiente, os recursos humanos, que é o social, e os recursos econômicos, né? Então, no lugar desse econômico, eles colocaram governança, que é um termo muito mais, acho, específico e melhor para se entender. Porque, para mim, já era mais claro, porque eu sou da área de gestão, né? Sou formalmente da área de gestão, desde estudo de sustentabilidade e gestão, desde 2013. Então, faz mais de dez anos, e para mim, gestão, claro, para mim é óbvio que as organizações precisam ter gestão para poder sobreviver, existir, para depois aí pensar nos impactos, né? Ambientais, sociais, enfim. Então, o termo ESG foi bem positivo nesse aspecto. E outro ponto interessante é que, como o título desse vídeo fala, eu falei para vocês não serem esses profissionais que estão falando que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e separando totalmente, né? Eu não aconselho fazer isso, porque justamente o Pacto Global, que é o pessoal da ONU, né? Que criou o ESG, eles mesmos falam. e também os trabalhos, né? De ESG, eles nos separam, né? As práticas de sustentabilidade empresarial, elas não deixaram de ser importantes, não deixaram, não é para você parar, e agora ESG. Não, elas são juntas, né? O ESG trouxe melhorias, então continua com coisa boa da sustentabilidade empresarial e acrescente a melhoria. Além disso, temos o EASY, que é o Indício de Sustentabilidade Empresarial da B3, né? Você vê que eles não jogaram fora esse índice, porque os trabalhos continuam, e aí eles agregaram, estão agregando aí melhorias, né? nas análises das empresas. Então, continue assistindo o vídeo e aprimorem aí o seu conhecimento. Então, aí surge essa dúvida, né? Então, se ESG é a sustentabilidade empresarial, então, de onde surgiu a insustentabilidade empresarial? Que aí é o nosso segundo ponto, que acho que é interessante saber, né? A origem da origem, né? A origem de tudo, né? Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante, porque foi um ponto que quem me levantou esse assunto foi a gerente, a antiga gerente de sustentabilidade do Banco do Brasil, que é um dos principais aí, é um dos principais empresas, líderes de empresas que lideram aí, estão à frente de boas práticas, ela se destaca no mundo, né? Ela ganha prêmio internacional na área de sustentabilidade empresarial. Então, e essa gerente, né? Vou até mostrar aqui, vou até mostrar aqui o trabalho dela. Ela escreveu um artigo e ela permitiu que a gente compartilhasse o artigo no nosso canal. Ela escreveu o ESG, parece, mas não é o mesmo que sustentabilidade. É a... Eu não sei se você esquece o sobrenome dela. Tá aqui, ó. Kátia Silene Maia. Então, e ela compartilhou nesse artigo, falando assim, que a sustentabilidade empresarial surgiu, que é assim, os governos, né? Eles servem, né? São trabalhos organizados pra gerar aí um serviço aí pra dar base pra sociedade, né? Uma base de dignidade, de serviços pra população poder ter a sua dignidade básica. Então, são serviços de saúde, educação, segurança, né? E só que aí, como a gente já sabe, eles são bons aí de... Eles precisam captar os recursos como impostos, né? Pra poder distribuir em forma desses serviços essenciais. Só que a gente sabe que mesmo em países muito ricos, ainda existe o problema nessa parte de devolução como serviços aí, ainda tem muita dificuldade. E aí, com muitos anos de dificuldade, a própria população, ela se motivou aí, se engajou pra ela mesma resolver esses problemas de saúde, educação, segurança. Ela mesma se empoderou pra oferecer também, até onde ela pode, serviços que ela tem aí acesso. Então, a população, eu digo, porque a população tem a sua própria iniciativa, né? Que são em forma de empresas, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E aí, daí que vem o termo iniciativa privada, que são iniciativas das pessoas, não do governo, né? E aí, elas podem oferecer serviços de segurança, serviços de saúde, serviços de educação. Mas, além disso, né, e oferecer aí outros tipos de impactos em serviços, por exemplo, sem fins lucrativos, tem bastante áreas de assistencialismo, né? Pessoas vulneráveis, ou pra proteger o meio ambiente, ou pra proteger os animais. Então, tem diversas soluções que as pessoas criam. E também, além dessas soluções, né, esse trabalho focado aí, tem as empresas, por uma padaria, ela consegue aí contribuir com a sociedade, com a sua câmera ali, que tá na rua ali, e ela consegue colaborar com a polícia, com imagens, enfim. Então, cada iniciativa aí, com a sua capacidade de colaborar aí, com os impactos sociais, ambientais, e pra sua própria governança. Então, a sustentabilidade empresarial surgiu disso, né, da ineficiência de governos, e aí a própria população se empoderou. E aí, as empresas aí, na forma de empresas, né, e elas começaram a fazer trabalhos aí de impacto social, impacto ambiental, e disso, começou aqueles termos, né, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e aí, surgiu a sustentabilidade empresarial, e, dessa evolução, chegou a OSG, né, que a ONU, inteligentemente, focou aí, tentou engajar, e deu certo, tá engajando aí o setor financeiro, o maior impactador do mundo. E aí, antes de falar do terceiro ponto, que as pessoas, geralmente, não conhecem, né, que a pessoa fala assim, ah, legal, mas quem disse que é o setor financeiro, ele se preocupa aí, ele coloca dinheiro, né, das pessoas, né, de empresas, ele investe em outras empresas, para que elas façam aí um trabalho, né, de melhoria nos serviços, né, atingem outros países, outros mercados, criaem inovações, façam um trabalho de pesquisa, né, e descubram, é, tecnologias aí, criando tecnologias novas, então, todo esse trabalho, né, vem dos investimentos, principalmente, né, contratar mais pessoas, criar times, né, para novas áreas, enfim, o crescimento, e, esse investimento que é feito, é feito, agir nesse trabalho, e desse trabalho, é, espera-se o retorno, gerar mais, é, mais receita para a empresa, e sobrar mais lucro, para retornar para quem está investindo, que colocou dinheiro de sua aposentadoria, colocou dinheiro que está guardando, né, pessoas, né, que estão guardando, para poder ter aí a sua renda passiva, né, então, ela colocou dinheiro para outros trabalharem por ela, e aí, e é um risco, né, ela pode perder tudo, mas, é, existe todo esse trabalho, por isso que essas gestoras são, ah, porque eles fazem um trabalho, é importante, e responsável, de, sabe, analisar as empresas, né, saber analisar a empresa, para poder, ah, decidir se são confiáveis, são seguras, são, ah, são empresas sólidas, que, tem muita chance de dar retorno, né, então, por isso, que, é, o setor financeiro é importante, nesse aspecto, e por isso que, criou-se aí o ESG, e aí, a pergunta que todo mundo faz, e aí, a sustentabilidade empresarial, o ESG, ele dá retorno, ele ajuda no retorno, né, desses investimentos, e aí, esse é o nosso terceiro ponto, que eu quero trazer, mas antes, né, aqui, isso, antes de trazer esse ponto, é, eu gost, é, se você gostou do que eu tô falando aqui hoje, não soube, eu apresentei você, pra você, não ser repertório, é, curta, se inscreve, né, ativa o sininho aqui do canal, e, se você tem dúvidas, ou quer que eu aprofunde mais em alguma coisa que eu disse aqui agora, deixe seu comentário, né, e, deixe seu comentário, e também, eu escrevi um livro, né, pra colaborar com a redução dos impactos negativos, que, na verdade, não devia ocorrer, né, com o trabalho de ESG, mas, infelizmente, estão ocorrendo muitos, é, impactos negativos, então, eu escrevi aí, cinco casos de fracasso, pra que, ah, eu possa colaborar com conhecimento de gestores, pra que eles possam aí, estar impactando mais positivamente, então, se você apoia essa causa, quer ter mais conhecimento, eu organizei o conhecimento na forma de um, livro, então, tá na descrição, tá aí no QR Code, e agora, então, vamos aí pro terceiro ponto, o terceiro ponto, deixa eu ir no caderninho, é justamente esse estudo, né, existe um estudo, de muitos anos, bem relevante, assim, estudo de Harvard, então, no estudo de Harvard Business School, existe esse estudo, de 18 anos, né, de estudo, um professor de Harvard Business School, deixa eu compartilhar com vocês, ele fez, junto com outros colegas acadêmicos dele, esse estudo aqui, The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance, Impacto das Corporate Sustainability na Sustentabilidade Empresarial no Processo e Performance Organizacional, né, então, é o resultado, e quer saber se dá um resultado melhor, né, para as empresas que se preocupam aí com as empresas que se preocupam aí com os impactos sociais, ambientais e para a própria governança. E aí, eu acabei resumindo em outro artigo, então, vou compartilhar aqui com vocês, como é que foi esse estudo. Então, ele acompanhou a performance de 180 empresas nos Estados Unidos, ao longo de 18 anos, né, e ele viu que elas adotavam boas práticas de sustentabilidade empresarial de forma voluntária, e seus resultados foram superiores a 90 empresas que quase não tiveram nenhuma preocupação com problemas globais, né, com o bem ambiente e as futuras ações, né, então, o bem ambiente, os problemas sociais, então, são 18 anos de acompanhamento, né, e ele verificou isso, então, é um estudo aí interessante, relevante, importante, que tem gestores de fundos de investimentos que se apoiam, né, nesse estudo, acreditam nesse estudo, e se apoiam nele para decidir, né, sobre seus investimentos. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, porque geralmente as pessoas não sabem que existe esse estudo, né, tem todo esse daqui, ó, estou colocando aqui para vocês, tem todo um trabalho, né, acadêmico que eles fizeram, eles escreveram aí um documento, deixa eu ver quantas páginas, que tem 46 páginas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse estudo aqui, falando mais a respeito, deixa no comentário para eu saber, né, e aí, a partir desse estudo, mais e mais investimentos estão sendo aí, sendo feitos, teses, né, de investimentos, só que aí, só que aí, muitas teses estão indo para um, criaram conceitos errôneos, geraram resultados errados aí, e, além disso, por esses conceitos errados, por, enfim, essa, por gerarem as próprias teses, né, essas gestoras, ou reguladoras, elas acabaram, elas acabaram, é, começando a impor, né, impor para as empresas práticas, que elas acham que tá, que são melhores, né, e aí, esse começou a ser o mundo da crítica do ESG, né, e eu queria, vou deixar aí, em algum lugar aqui, o próximo vídeo, que eu vou fazer, que é sobre isso, né, a, como é que foi evoluindo o ESG, no, na percepção de mercado, como é que foi, como é que as pessoas estão vendo isso, né, como é que o mercado tá reagindo, o que tá acontecendo, e, principalmente, depois, em outro vídeo, também vou fazer, quais os resultados que tá dando, né, então, é, então, aguardem os próximos vídeos, eu já clico aqui, vou colocar em algum lugar, e não deixe de se curtir, se inscrever, e, e, ativar o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos, e, até a próxima.